Acreditar, eu não, recomeçar, jamais, a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Hashtag partiu pra cima, Rogério Zidoro, de Alegre, Espirito Santo. Aí, fechando com um chave de olho pro nosso ouvinte, André Azar, eu passo a bola pra você, pra gente falar, claro, do samba imortal da dona Ivone Lara, com o ouvinte participando também, vai lá. Aí, Rogério, você não derruba só o Aécio, você me derruba também, pegou aqui no, me pegou no contrapé. Pois é, gente, acreditar que o Rogério cantou aí um samba da dona Ivone Lara, composto com o grande Delcio Carvalho, que também já nos deixou. A dona Ivone foi a maior compositora brasileira de todos os tempos, não estou falando apenas de música popular, não, compositora, a maior melodista, à altura de uma Chiquinha Gonzaga. Uma das maiores melodistas do mundo, precisa ser reconhecida por isso, gênio criativo, além de uma extraordinária cantora, como nós estamos ouvindo aí. E nos deixou hoje, aos 96 anos, depois de longa, imensa contribuição à cultura brasileira, à cultura popular, mas à cultura brasileira de um modo geral. A primeira mulher a integrar uma ala de compositor de escola de samba e a compor um samba-enredo de uma grande escola de samba do Império Serrano, em 65, minha gente. Imaginem o que seria isso pra uma mulher naquela situação. É isso. Feminista muito antes do feminismo. Grande dona Ivone Lara. Deus a tem em bom lugar. É isso, pessoal. Então, encerramos com o samba imortal, né, da dona Ivone Lara. Reginaldo, aumenta aí nesta reta final. Você quer falar alguma coisa, Vera? Não, até amanhã. Lindas palavras. Maravilhoso, Adriano. Mas? Maravilhoso. Muito legal. Até amanhã, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã. Aumenta aí, Reginaldo. Terminamos com o sonho meu, né? Dela com o Delcio Carvalho também, ó. Um clássico. Até amanhã, pessoal. Que saudade, meu Deus. Avante, Império Serrano. Viva para sempre. Viva para sempre nas suas canções. Isso aí. Até amanhã, pessoal. Vai mostrar a estação... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.